Você percebeu todos os easter eggs e curiosidades da parte 2 de Cobra Kai 6ª temporada? Então fica até o final desse vídeo que vamos conferir mais de 20 segredos e referências. E eu também vou te contar aonde assistir. Axel, o campeão dos Iron Dragons, lembra muito Ivan Drago de Rock 4. E eu comentei várias vezes nas meias lives que ele parecia muito Dolph Lodgren. Ambos são altos, com expressão fria e manipulados por seus treinadores. Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu! E vamos conferir todos os segredos, curiosidades e referências de Cobra Kai 6ª temporada parte 2. Valeu por ser um CDF, ou um geek, ou seja lá como se identifica. Mas antes de começar eu quero informar com alegria que a monetização do canal NGF Sem Limites acaba de retornar. Foram 3 meses de suspensão do YouTube, mas estamos de volta com tudo. Quer dizer, mais ou menos, que eu nunca parei né? Então se você puder dar aquela força depois de 3 meses sem ganhar 1 real do YouTube, mas trabalhando sem parar e trazendo conteúdo de qualidade especialmente pra você. Temos de volta o botão de membros do canal onde você pode se tornar membro por apenas 199. E também o botão Valeu Demais Super Chat e muito mais formas de você ajudar a família NGF a crescer com força total. Acho que ele quer dinheiro. Ah, e tem os comerciais. Não pula nenhum comercial que me ajuda demais, gente. Agora vamos pro que interessa que são os easter eggs da parte 2. Lembra do Shosen ligando o bêbado pra Kumiko na 5ª temporada? Pois é, na festa de estreia do Sekai Taikai ele tava usando a mesma camisa. O título do 6º episódio é escrito em catalão, idioma da região leste da Espanha, e quer dizer simplesmente bem-vindo ao Barcelona. O melhor? A cena da Zara derrubando a Tori e mandando na lata. Isso foi uma referência ao título. A trilha Fight Night de Bill Conte volta quando Miguel, Carmen e Johnny estão conversando no hospital. Essa trilha toca em Karate Kid 1, quando Daniel encontra pela primeira vez com Johnny. O vilão Terry Silver aparece curtindo uma banheira com o charuto na boca, recriando a cena icônica de Karate Kid 3. Essa pra galera saudosista. E ainda oferece uma sessão de massagem ao Chris, como nos velhos tempos. Ah, eu sei. Quando Johnny promete a Daniel que vai acabar pessoalmente com o Chris, a fala é quase idêntica à que ele solta no 4º episódio da 3ª temporada. Eu te mato. Além disso, é um reflexo direto às ordens que Chris deu a Bob no torneio de 1984, quando ele machucou a perna de Daniel. A cena em que Carmen é hospitalizada, diz ao Johnny e Miguel para vencerem o Sekai Taikai, é uma referência direta ao clássico Rock 2. Assim como o Adrian motivou o Rock a lutar, Carmen faz o mesmo com sua família. Vença. O que é que estamos esperando? Sabemos que Johnny é fã de Rock, então isso faz todo sentido. No início do 6º episódio, Gunter declara Amanhã suas vidas mudarão para sempre. E no close quem aparece? Kwon, cuja vida realmente dá uma virada inesperada no episódio final. E ele vai de Vasco. Porque amanhã, suas vidas mudarão para sempre. Manda aí sua mensagem de homenagem para o falecido Kwon nos comentários. Depois de sair do chuveiro, Johnny comenta que já tomou banhos melhores de mangueira. Isso é uma referência direta à festa de Halloween de 1984, quando Daniel trolou o Johnny usando exatamente uma mangueira de jardim. Oh Johnny, o que você está vendo? Em uma cena do coquetel, Johnny fala para um patrocinador que a vida de modelo é uma furada. Eu já participei dessa vida de modelo e sei que é uma furada. Na vida real, o ator William Zabka tentou a vida de modelo nos anos 80, mas não deu muito certo. No coquetel, somos apresentados ao sensei Wolf, interpretado por Lewis Tan, famoso por seu papel de Cole Young em Mortal Kombat 2021. Curiosamente, ele é o segundo ator de Mortal Kombat a aparecer na série. O primeiro foi Josh Long, que interpretou Kano. Ele aparece na 5ª temporada e é um daqueles caras num México cheio de marra para o lado do Johnny. Parece que os guerreiros de Mortal Kombat gostam mesmo de Cobra Kai. Durante uma conversa com Kim, Tori ainda está bolada com um incidente com o boneco de pedra na 5ª temporada. Lealdades divididas e ainda tenho namorado. E que você quebrou a minha mão. Além disso, Kim provoca Tori, dizendo que ela ainda não é uma líder. E isso se conecta ao treinamento dela em dupla com Devon Lee, quando Tori realmente falhou no papel de liderança. Descobrimos que a faixa manchada de sangue de Miyagi, usada no Seikai Taikai, vem dos anos 1940 ou 1950. Isso sugere que ele competiu pouco antes ou logo após a 2ª Guerra Mundial, onde ele esteve presente segundo a história de Karate Kid, A Hora da Verdade. Gravura. Em uma conversa com Johnny, Chris relembra sua fuga da prisão na 5ª temporada e temos a resposta de como ele estava no torneio mesmo sendo fugitivo. E se eu abrir a boca sobre sua fuga da prisão? As acusações já foram retiradas. Vai contrariar um veterano com transtorno pós-traumático? E ele até repete a frase, legítima defesa tem muitas formas. Curiosamente, essa mesma lição foi dada por Chozen ao Daniel, quando eles se reencontraram em Okinawa. Saiba que a defesa tem muitas formas. Lembra quando Johnny escolhe aquele bolinho de forma toda aleatória? Isso é bem semelhante à cena da 1ª temporada, quando ele pega uma pizza de procedência duvidosa e devora sem pensar duas vezes. É o Johnny sendo Johnny. Chozen viajou até Okinawa para visitar Kumiko, mas foi recebido na porta por um cara de toalha. E detalhe, ele ainda quebrou um jarro no chão, igualzinho ao que o Johnny fez na concessionária do Daniel nos primeiros episódios. Chozen passou esse vexame todo, mas é engraçado lembrar que lá no Karate Kid 2, ele nem tinha o interesse por Kumiko. Ele só estava interessado em uma coisa, a sua honra. No episódio 7 descobrimos que há complicações da gravidez de Carmen. Isso faz uma referência direta ao drama vivido pelo Sr. Miyagi, lá no primeiro Karate Kid, quando ele perdeu sua esposa e filho em uma situação semelhante. E lembra de uma cena em que está bêbado. Após a vitória do cobra cai na plataforma, o coreano pega o dente no chão, que a Tori arrancou da pobre oponente, e exibe para a galera. Em O Grande Dragão Branco, tem uma cena parecida, só que em vez de exibir, o cara guarda o dente de ouro. O episódio 9 traz uma revelação pesada. O motivo do Sr. Miyagi odiar torneios. Descobrimos que quando jovem, ele participou de um Seikai Taikai, e isso resultou numa morte. É de partir o coração entender porque ele era contra Daniel competir nos anos 80. Mais uma vez Daniel é deixado na mão e largado no meio do nada. Exatamente como no final da quinta temporada, onde também deixam ele no meio do nada. Parece que nesse universo todo mundo tem implicância com Daniel LaRusso. Que fase hein Daniel? Axel, o campeão dos Iron Dragons, lembra muito Ivan Drago de Rock 4. E eu comentei várias vezes nas meias lives que ele parecia muito Dolph Lundgren. Ambos são altos, com expressão fria e manipulados por seus treinadores. Em um momento, Rob até brinca que Axel parece ter sido criado em um laboratório. Assim como Drago, que era monitorado com alta tecnologia e injeções de esteroides. E por falar em live, já se inscreveu no canal e deixou aquele joinha pra fortalecer? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho, você não perde nenhum conteúdo novo de Cobra Kai que eu trago pra você. E se você gostou e deixar aquele joinha, o YouTube entende que o vídeo é bom e entrega pra muito mais pessoas. Então já deixou aquele joinha? Aê sim, tamo junto! Bora continuar os easter eggs. No episódio 7, Daniel enfrenta Dennis, um capanga de terra e silver, que já havia aparecido em Karate Kid 3. E acompanhava o menino mal do Karate pra todo lugar que ele ia. Snake, Dennis, Mike Barnes. Dennis vai treinar você. Snake, cuida do resto. Assim como na luta de 1989, Daniel derrota ele jogando contra móveis de madeira. Parece que o Dennis está destinado a perder pra Daniel em todas as décadas. Se você reparar em um momento muito rápido, Daniel usa a famosa técnica do tambor, que também usou em Shosen, em Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua. Dennis sempre andava junto com o menino mal do Karate e também outro capanga, o Snake. Numa conversa com o Silver, é mencionado que ele morreu. Infelizmente não conseguiram trazer o ator que fez o Snake de volta, então tiveram que dar esse fim trágico. Só não quero que você se afunde de vez e acabe num necrotério como um Snake. Espero que não aconteça o mesmo com a Julie Pierce, de Karate Kid 4. E você sabia que quem está conversando com o Silver nessa cena é um dos criadores de Cobra Kai? Fala sério, essa foi fácil, hein? E aí, percebeu todas as curiosidades e referências? Deixei alguma passar? Comenta! E bora trocar aquela ideia nos comentários. E se você não começou a assistir ainda, tá marcando bobeira. Já estreou a segunda parte da sexta temporada na Netflix, corre lá pra maratonar. Não se esquece de clicar nesse card que tá aparecendo, pra conferir muito mais conteúdo de Cobra Kai e Karate Kid aqui no NGF Sem Limites. E não perde as lives do canal pra você trocar aquela ideia comigo ao vivo. Confere o link das lives no comentário fixado e descrição desse vídeo. Tamo junto? Aqui é Cadu e vejo você no futuro. E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 20k de inscritos. Obrigado. 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 Obrigado.